O avião de carga fez um pouso de barriga durante uma aterrissagem de emergência, Deus é mais! Olha só a imagem captada pelo circuito interno, aeroporto de Istambul, Turquia, mostra a aeronave que depois de ter uma falha no trem de pouso dianteiro, perdeu sustentação, acabou derrapando pela pista. De acordo com a empresa de transportes, o avião havia decolado de Paris e não tinha passageiros, apenas a tripulação. Ninguém ficou ferido.